Gente, estava eu aqui hoje pela manhã, terminando de fazer o almoço e reparei que o Reginaldo não chegava, gente, já estava dando 1 hora da tarde e ele não vinha para almoçar. Aí, de repente, ele me liga e pergunta, amor, tem de pirônio em casa? Eu pensei, deve ser para dor de cabeça, né, gente, porque ele vive com dor de cabeça. Eu falei, tem, amor, tem? Você vai vir almoçar? Eu falei, vou, tô indo. Aí, eu esperei, né? Quando ele chegou, eu fui trancar a porta, porque eu deixei a porta trancada. Gente, eu vi aquele pé dele todo sujo de sangue, gente, os nomes dos meus desesperos, sem saber o que aconteceu. Aconteceu o que aconteceu, o que ele vai contar para vocês? Ele não me ligou, ele não me falou. Gente, eu estou até agora meio desesperada e ele vai contar para vocês o que aconteceu. Senhor Reginaldo, conta para o pessoal o que aconteceu. Estou todo sujo. Então, aconteceu que eu trabalho com pintura, né, trabalho com, aí eu estava fazendo, passando massa corrida na parede. Eu estava em cima do andain, assim, aí a lata de tinta, né, da lata de massa corrida estava do meu lado, assim. E aí eu abri a lata, tudo, né, e eu esqueci de tirar a tampa e eu deixei, e aí é corta rápido, é tipo, é muito afiado aquela tampa, quando você abre ela. Aí eu estava pegando massa corrida e passando e tal, e aí eu escorrei, tipo, eu fui para, eu estava bem na beiradinha, aí eu tropecei, assim, com a lata, né. Aí a lata caiu, caiu primeiro e eu caí em cima da lata com a perna. Aí minha perna pegou bem na quina da lata e aí rasgou, né, furou assim, aí ficou preso. Aí eu fui puxar, aí rasgou tudo. Aí eu tomei 14 pontos. Aí, aí que aconteceu, não explica, você foi para o hospital. Aí eu fui no hospital. Você não ligou para sua esposa. Hã? Você não ligou para sua esposa. Para não deixar ela nervosa, né, gente, vê como que eu sou o marido. E aí eu tomei 5, eu to com dor, um pouquinho, mas doeu para caramba, porque eles teve que dar anestesia, dentro machucado, assim. Para dar o ponto. Gente, pro céu, se eu soubesse, eu vou mostrar para vocês o tamanho do, porque agora está costurado, né. Mas, gente, ficou grande, cara. Aí deu para ver o osso, assim, sabe. Aí tem o osso, aí estava umas coisinhas brancas, assim. Nossa, mas é bem feio. Ficou, hein. Aí eu... Aconteceu, isso era a minha perna. Ai, meu Deus, gente. Eu ainda não vi... Esse machucado. Você vai abrir agora, amor? Eu vou abrir aqui para ver. Tem certeza? Ai, eu to com medo de ver. Eu não vi ainda, amor. Gente, eu tenho gastura nessas coisas. Ai, meu Deus. Senhor. A médica falou que quando passar... O efeito da anestesia. Da anestesia. Aí para eu tomar o de pirona, né. Para evitar um pouquinho... Eu tive que tomar vacina de... Tétano. De tétano. Porque foi a lata que cortou, né. Aí ela teve que lavar por dentro, pessoal. Porque estava com massa corrida dentro, sabe. Ai, amor. A gente põe os detalhes. Ai, gente. Meu coração. Vamos começar. Ai, meu amor. Ai, eu não acredito. Não tinha visto ainda. Ai, caralho. Ai, amor. Gente, tem mais aqui. É porque a coisa... Estou com dor. Ai. Ai, meu Deus, gente. Está doendo em mim. É até aqui embaixo, cara. É que eu não estou. Está bom, amor. Não tira a mãe, não. Está bom. Ai. Ai, caralho. Rasgou minha perna, né. E é isso, pessoal. Tira uma foto assim, ó. Não dói, pessoal. Pessoal, vocês vão imaginar a dor. Eu estou até agora topado, sabe. Porque eu tomei um monte de injeção. Eu tomei um monte de injeção. Gente, eu estou com agonia, gente. Eu não tinha visto. Eu vim agora junto com vocês. E agora ele estava me contando, gente. Que ele levou anestesia no lugar do machucado para a enfermeira costurar, o médico. Não sei quem conseguiu. A médica costurar. Aí, eu falei. E ele falou que sentiu, gente. Mesmo com anestesia, ele sentiu dor. E ele sentiu agulha, né, entrando, né, amor. Ele falou que doeu pra caramba. Sentiu eslavando também. Sentiu eslavando, mesmo com anestesia. E eu falei pra ele, amor. Você imagina aí. Você lembra de mim? Quando a Laurinha nasceu. Que a médica me costurou sem anestesia, gente. Pra quem não viu meu relato de parto, eu contei. Que a médica me costurou, gente. Isso mesmo. Sem anestesia. E a culpa é dessa mocinha aqui, ó. Né, filha? A culpa é toda sua. É sua que a mamãe foi costurada sem anestesia. Mas não, filha. Foi culpa sua, não. Então, e eu tô aqui sentindo as dores dele, gente. Ô, coitadinho do meu amor. Ô, meu amor. Vou cuidar de você, meu bebê. Na hora que eu vi, assim. Tipo assim. Porque quando eu puxei, que aí eu fui levantar, assim. Aí deu pra ver o osso, sabe? Aí tava sangrando muito. Tipo, um sangue grosso, assim, sabe? Não era um sangue ralguinho, assim. Sangue grosso, assim. Tava sangrando bastante. Aí a médica falou que se fosse essa ferna aqui, ó. A perna esquerda. Se fosse ali, aí eu poderia até morrer, né? Porque ela tem a veia aqui, né? A veia artéria, né? Porque foi muito fundo, né? Gente, pra... Você não tem noção que tinha massa corrida. Massa corrida no osso, cara. Ele até teve que raspar, assim, ó. Tirar a massa corrida. Ele lavou, esfregou, assim, com coisa. Ele esfregou. Eu tomei duas injeções. Tomei uma... É... É... Pra dor. É... É... Bejetoacil. Bejetoacil. E tomei... Essa daí. Pra... Pra teta. Pra teta. Tomei uma de teta. Ai, meu Deus. É daqui a sete dias tem que tirar essa... Essa pola, teta. E a Laurinha quer cola. E a Laurinha quer cola. E eu só vou dar cola pra ela, porque... Ai, meu Deus. Agora eu perdi até o apetite. Tá com uma fome agora. Nós vamos almoçar depois que eu vi essa cena. Eu não queria ver. Eu tô falando, amor, não tira agora, não. Se você tá sem apetite, eu como por você. E você tá com apetite? Mesmo assim, você tá com apetite? Graças a Deus. Então, gente, bora almoçar. Chegou a hora do Reginaldo lavar esse machucado. Esse corte, né? E eu vou usar esse sabonete aqui, gente. Que é o sabonete que a Laurinha usa. Porque ele é de glicerina puro. Então, ele não vai arder. Não vai fazer nada. Vai ser muito bom. Gente, eu não uso daqui nesse saquinho pra dar banho na Laurinha. Tá? O da Laurinha. Tá aqui nesse potinho aqui. Entendeu, gente? Já sobra. É, isso aqui é o que sobrou. Porque não coube no dia dentro do potinho. Então, aqui dentro tem o fogo. Então, eu vou usar o machucado de ginaldo. Cadê? Ai, ai, ai. Você vai só... Você esfrega. Eu tô com a mistura. Ai, 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 ai. Tardendo? Não. E agora, gente, pra fazer o curativo do Reginaldo, a gente vai usar só isso daqui, que é o Poverdine puro, gente. A gente não vai passar mais nada. Só isso daqui, que é pra secar os pontos. Isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. E a gente vai colocar só uma grasa em cima. Só na hora dele dormir, pra não arranhar, assim, na coberta, né? Não arranhar na cama. Mas a gente vai deixar respirando. A gente não vai abafar, não vai enfaixar, não vai fazer nada. Vai deixar passar só isso daqui e deixar secar. E eu não vou mostrar mais, gente. Vou parar por aqui com essas cenas fortes. Porque eu sei que ninguém gosta de ver isso. E também não vai ser eu que vou passar. Isso daqui vai ser ele, porque eu também morro de agonia. Então é isso, gente. Agora nós vamos terminar esse vídeo com uma outra coisa, tá bom? Não vou mais mostrar o machucadinho do Reginaldo. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Meus amores, me desculpem que ontem eu não gravei a tarde, quando eu cheguei. Porque eu comecei a sentir muita dor. Porque eu acho que depois que acabou a anestesia, passou a anestesia, eu comecei a sentir muita dor. Hoje eu tô um pouquinho melhor. E vou ter que... Vocês vão acompanhar com... Eita, saúde! Saúde, meu amor! Vocês vão acompanhar com a gente, pessoal. Umas fotos que eu e minha princesa aqui. Olha como que ela tá linda, gente. Olha. Olha como que ela tá linda. É, eu e minha princesa vamos tirar. Por que que ela vai tirar essas fotos? Explica aí, Anny. Gente, eu vou explicar pra vocês. O Reginaldo vai fazer uma linda tatuagem em homenagem à Laurinha. E, gente, ele vai fazer com uma tatuadora aqui de palhaço. O nome dela é Yolanda. Ela tem um estúdio lá na Pedra Branca. E, gente, ela é tatuadora especialista em realismo. Aquela tatuagem que... Bem real, sabe, gente? Então, por ser bem realista, ela vai tatuar uma foto que tem que ser o Reginaldo e a Laurinha. Ela pediu. Ela falou assim, Reginaldo, eu não quero nenhum exemplo. Eu quero que você vá em um lugar bonito e tire uma foto você segurando a sua filha que eu quero desenhar. É, você e ela. Entendeu? Pra ser uma tatuagem muito especial. Gente, eu peço pra vocês. Vão lá. Aqui na descrição vai estar o Instagram dela, né, amor? Você vai deixar o link. Siga ela lá, pessoal. Tem muita tatuagem linda. Muita tatuagem linda. Ela é top, entendeu? As tatuagens dela é... Não tem o que falar, entendeu? Meus amores, daqui uns dias, daqui uns dias eu vou tatuar. E vocês vão ver o resultado lá no Instagram dela. Então, pessoal, eu peço pra vocês, vocês que gostam da gente, amam e pediu tanto pra eu fazer essa homenagem pra essa linda, pra essa princesa aqui, né, meu amor? Pra essa princesa. E eu vou fazer com todo amor, né, minha joia rara. E eu vou fazer. E a tatuagem vai estar lá no Instagram dela. Então, siga ela lá pra ficar ligadinha, né, meu amor? E também ver os trabalhos dela, porque os trabalhos dela é show de bola, gente. E a tatuagem vai estar lá no Instagram dela. E a tatuagem vai estar lá no Instagram dela. E a tatuagem vai estar lá no Instagram dela. E a tatuagem vai estar lá no Instagram dela. Se inscreva no canal.